Tô meio carente hoje, então. Pode ser que eu tente alguma coisa pervertidinha, tá? Tudo bem, deixa que seja só um pouquinho. Hã? Quem não arrisca, não petisca. Eu deveria ficar só na paz e assumir o risco. Agora eu vou te to... Tá mesmo de boa com isso? Ela tá mesmo. O sinal tá verde. Eu posso ir mesmo? Beleza. Taca-lhe pau. Eu disse só um pouquinho. Mas por quê? No que que eu tava pensando? Por isso que virjões são uns bostas.